Forças do céu a se cruzar, destruindo o que há Se dissipam das trevas, surge a luz, um destino incomum Na história que foi forjada com sangue e rancor Conquistar o que ficou, não tem caminho rápido a seguir O sacrifício, transformar a sua dor em forças pra seguir Vulte comigo Permaneça com o mesmo sentimento que te fez prosseguir Não desista, siga e caia o que restou Sua força vai fazer tudo tremer Traga até aqui sua glória envolta em dor E o destino vai trazer Tchau 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 Tchau